1, 2, 1. Sim, vai começar. Já estamos ao vivo, eu acho. Eu acho que sim. Está ao vivo aí? Sim, estamos ao vivo. E aí, gente? Boa noite, tudo bom? Muito prazer que a gente está aqui para fazer mais uma vez a live da United Party de Córdoba, Argentina. Para vocês, Eric Fabri, Edson Pride, uma hora e meia de back-to-back. Divirtam-se, espero que vocês, que todos curtam, tá bom? Beijo para vocês, boa festa, todo mundo em casa. Vamos curtir. Obrigado. 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 Tchau. 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 Tchau, 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 tchau. E aí 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Minha família, meu marido, mãe te amo, pai te amo, Luiz te amo, música do Rebeldes. Muito obrigado, todo o coração, todo mundo, Brasil, Argentina, eu ouvi gente falando de Nova York, mas sim era gente de Franca tentando dar o truque. Todos os amigos, gente, muito obrigado, gente, obrigado, valeu, um beijo a todos vocês que acompanharam a live com a gente, vocês são incríveis, não dá nem pra falar nada, né? Obrigado, 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 sai da minha frente, muito obrigado pela companhia de vocês, espero que vocês tenham gostado, foi feito de coração pra vocês. Um beijo, 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 até a próxima, valeu. Tchau. 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 Tchau.